Falou assim, Santos Esteban, vai competir no Rio, no Super Show? É, o Milus passou o treino via WhatsApp, mano, trocando pelo Alves. Vocês fizeram o treino do Milus? Do Milus, do Milus, é sério. Fizeram. Que privilégio, hein, suba. Foi um baita treino. Ó, legal, a galera tá interagindo bem aqui no chat, aqui, ó. O pessoal, o Rafael Brito perguntou, Tiagão, seu treino com o Superman sai quando? Galera tá cobrando peso. A gente fez um baita treinão, né, ano passado, né? Já treinamos juntos. Duas, dois treinão muito bacana. E um dos treinos foi comandado até pelo Milus, né? É, o Milus passou o treino via WhatsApp, mano, trocando pelo Alves. Eles fizeram o treino do Milus? Do Milus, do Milus, é sério. Fizeram, né? É um privilégio, hein, suba. Foi um baita treino. Foi na época da pandemia, tava tudo fechado, né? Puta, cara. Nós tava treinando na academia. Academia bem old school lá, né? Late school, na Moca. E fizemos um treinão de costas, cara. Vou te falar, foi um dos maiores treinos de costas que eu fiz. Foi tenso pra caralho, treinamos bem pra cacete. Eu não sei como que te aguentou, mas eu passei muito mal, cara. Eu lavei o banheiro do cara lá da academia, eu vomitei, mano. Mas assim, eu vomitei, tipo, mano, de cinema, o vômito cinematográfico, mano. De jorrar e assim, todo mundo escutar, mano. Mano, é um treino muito intenso do Milus, muito intenso. Fiz ontem, ele passou pra mim um treino de perna ontem, assim, no G7. Caralho, também é muito foda, velho. É muito diferente, tira muito do normal, né? Você treina pesado, você treina com técnico, não importa. Isso aí você treina, é diferente. Você vai fazer um treino completamente diferente do que você tá acostumado a fazer. Cara, assim, foi até por causa desse treino que começou a abrir muito meus olhos em relação à questão de treinamento, porque eu era um cara bem preconceituoso, pra te falar a verdade, em relação a isso. Eu sempre achei que aquela coisa ali, até oito repetições, até doze, assim, os cus pregados ali, pesadão. Aí eu falei, ah, esses treinos aí, tá com nada, né? Mano, velho do céu. Mas como é que é a base de treino? Mano, você não consegue fazer o aquecimento do cara, mano. Juro pra você, o treino não é só a dificuldade só pra gente. A gente viu agora o Rigan Gramsci fazendo a barra fixa do Milos? Não dá, velho, não dá. O treino de perna ele caiu toda hora. Ele saiu do aparelho e caía. Você vê que é um cara também, porra, um baita traeta. Mano, ele tira do conforto porque, assim, ele usa as séries gigantes que ele fala, né? Então ele usa, tipo, oito, dez séries. Então você chega sem descanso. Então você chega a fazer cem repetições de um músculo, não um exercício só. Você vai variando. Então aí o seu descanso depois é um minuto e meio, dois minutos. Depois já tem outra série gigante. Então são variedades de exercícios, de execuções, de cargas. Que, cara, quando você sai de um e vai pro outro, a diferença já começa a cada vez vai te moendo. E você chega uma hora que, cara, você não consegue mais mexer o corpo, assim. É muito tenso. Simplesmente o seu sistema pifa, velho. É, dá um pane mesmo de chegar e falar, cara, não vai. Então é bem legal porque te tira completamente do teu habitat natural, do treino que você faz. Então isso é o que eu acho legal porque estímulos diferentes, eu acho que é sempre bem-vindo, né? Você tá treinando sempre coisas diferentes, buscando algo diferente. Então, isso você viu também com o Yoho também, né, cara? É, o Yoho também é outra escola, né? Mas é uma escola, assim, parecida, né? É. Que tá ali na mesma pegada que é tirar o máximo, na verdade. É, não tem essa de... Você vê... Estranha tudo, né? É porque você vê, tipo, o Milos, a gente faz, sei lá, 100 repetições o total de uma série gigante. Cara, são 100 repetições, cara. Cara, é coisa pra caralho. Porra. E você vai com o Yoho também, às vezes, ele puxa 20, 25, 30, aumenta a carga e faz 30 de novo. Então você vê que... Dropa depois. Então aí você vê e fala, pô, qual que é a diferença, talvez? Pô, a galera do School, né? Talvez é isso, porque hoje a galera tá muito mais preocupada em treinar com carga, fazer exercício de força, que também é legal. Progredir na planilha, né? Então, assim, o pessoal tá muito preocupado, ah, vou progredir aqui minha carga, minha planilha, exato. E às vezes o shape não é assim, mano. O corpo não é assim, não é assim, é diferente, mano. É muito mais, eu acho que é feeling do que... Ah, o que eu tava falando lá atrás. De anotar, né, mano? Sim. E outra, por exemplo, aquela história, né? Tipo, hoje eu tô com o teu meu cara que tá me treinando no Sérgio Jão, ele chega na academia assim, ele olha pra mim e fala, vamos fazer esse exercício aqui. Às vezes ele fez uma, duas séries, mas não, 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 não tá legal, velho. Muda, né? É, cara, você tem o que eu quero dizer. O cara, é exatamente isso, o feeling, entendeu? De quem treina, de quem compete, de quem sabe o que você tá buscando, os detalhes. Então, às vezes você vem inventando um exercício ali, não é inventando um exercício, você tá fazendo exercício que você quer pegar num lugar que você não quer que pegue. E você vai sair do normal ali, então o nego vai te ver fazendo aí e falar, putz, esse cara fazendo essa bosta. Então você tá sentindo exatamente onde você quer sentir. Então foda-se, entendeu? Porque o importante é você buscar onde você tá querendo, principalmente o atleta, né, cara? Você busca o detalhe. A diferença no palco hoje é detalhe, ninguém sobe ruim no palco. Entendeu? Então quer dizer, hoje o que faz você ser o campeão ou não são os detalhes. Então você tem que buscar ele. Falar assim, Santos Esteban vai competir no Rio no Super Show? Cara, então, não vou competir no Rio. A minha ideia era fazer dois shows esse ano. Tô me preparando, não vou parar minha preparação. Quem tá me acompanhando tá vendo aí como tá minha evolução. Só que eu tô com 103 quilos ainda. Eu teria que perder 6 a 7 quilos em duas semanas. E eu tenho um problema que eu não posso abusar, né? Então eu tenho que ser inteligente e se meu peso não tá baixando, eu não posso forçar porque a maré não tá pra peixe. A gente vê um monte de atleta aí acabando. Principalmente o Dabu, né, que parece que a história dele foi justamente pra bater o peso, né? Que ele acabou tendo problemas. Então não é o único campeonato que vai ter aqui no Brasil. Ano que vem nós vamos ter três Super Shows, acho que 212. Então eu já vi como meu corpo tá respondendo, então eu tenho que fazer algo diferente. Eu me preparei aí em 12 semanas. Já vi que ou faço alguma coisa diferente nas duas semanas ou antecipo um pouco minha preparação. Vou tá lá assistindo, mas a minha ideia era fazer esse e o da Irlanda. O da Irlanda foi cancelado por causa do Covid lá na Europa, mas eu não vou parar na preparação. E devo fazer algum campeonato assim que abrir o calendário de 2022. Primeiro campeonato que vai, eu vou. Quem não segue, faça o favor a si mesmo, o2underlinect lá no Instagram. E um super chat aqui, né, perguntando assim pro Thiago. Thiago, queria que você comentasse um pouco sobre do Júnior e da Barbarian. Um cara incrível, pouco conhecido. Sempre treinei lá, mas parei por um tempo. Nós treinamos lá no treino do Milos. É, o treino do Milos a gente treinou lá. Pô, a carinha e a raiz, mano, raiz. O Júnior não é um cara, mano, ele competia nos anos 80, né? Ele era amigo do Luiz Otávio, que foi o primeiro brasileiro a pisar no Olimpia, né? Então, ele tem uma história e uma vivência no esporte absurda, né? E se passar, às vezes, um tempo com esses caras assim, é uma lição, assim, de experiência, de vida do esporte, coisas que a realidade dos caras era muito diferente, né? Então, treinei lá um tempo, lá, e gosto muito do Júnior, tenho um carinho muito grande por ele. E, além do cara, né, mano, 60 e poucos anos, ele vai ser um monstro ainda, né? Então, isso que nos motiva ainda mais, porque a gente pega a galera aí, tipo ele e o próprio Sérgio, que me treina, eu tenho 61 anos também. Grande, né, meus caras? Então, são pessoas que inspiram a gente, né? Que falam, caralho, se eu chegar nos 60 anos desse jeito, tá ótimo, né? Se eu chegar lá. Se eu chegar vivo, se eu chegar vivo, eu tô... Se eu tiver vivo, eu tô no lucro. E aqui, aqui, o Super, uma pergunta bem bacana, até pra você falar sobre sua consultoria, né? O Tiago Santos mandou o seguinte, Superman, presta consultoria para pessoas com deficiência, sofri um acidente e tive paralisia total de um braço, mas sem desculpas, louco para fazer o trampo. Top, me chama lá que a gente conversa melhor, a gente vê o que dá pra fazer, o que dá pra adaptar, independente de preço, de valor, a gente troca uma ideia, a gente vê o que dá pra fazer. Se eu conseguir te ajudar, a gente faz o negócio. Se eu não conseguir, eu tento indicar você para um profissional aí, beleza? É, qualquer... Cara, eu vou te falar uma coisa, qualquer limitação nesse esporte, ele é muito... Como posso dizer? Ele é muito relativa, sabe? Acho que se você cercar de profissionais bons, qualquer deficiência que você tiver, qualquer uma que você tiver nesse esporte, você vai ser bem sucedido, porque esse esporte é um esporte que você só tem a agregar na sua vida, cara. Eu vi tantas pessoas sendo resgatadas de tantas coisas nesse esporte, que isso me cativa a cada dia, isso me motiva a cada dia. Então, eu não sei qual é o tipo de deficiência do rapaz, mas eu sei que se ele se cercar de pessoas competentes, buscar caras como o Superman, como médicos capacitados, o cara vai ter sucesso, independente do problema dele, ele vai conseguir superar e vencer e conquistar o objetivo dele. Depende muito mais dele do que qualquer outra pessoa. Depende muito mais dele.